Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tô aqui sentadinha hoje porque torci meu pé andando por aí. Deixa eu só abaixar um pouco o ventilador daqui, senão vai ficar muito barulho na cabeça de vocês. Mas eu preciso estar com o ventilador ligado porque tá calor, gente. Tá calor por aqui. Vocês acreditam nisso? No inverno, verão. Não, as coisas estão fora do rumo. Bom, e aí vocês sabem que minha pressão cai e continua caindo, tá? Mesmo depois da gravidez, tudo. Então, gente, e aí eu tô sentada porque eu fui levar o Bernardo na escola andando. Eu nunca levo. Sempre meu pai que vai comigo. E aí eu torci na volta, gente. Meu pé virou uma bolinha. Então, pra não ficar forçando ele, eu decidi fazer sentadinha e a gente ir conversando por aqui mesmo. Tá muito sol lá, não? Pra lá? Então eu tô fazendo aqui no quarto. Desculpa um pouquinho da sombra. Mas é um lugar fresquinho, aconchegante pra gente bater um papo. Então, minha amiga, se você tá chegando aqui hoje, seja muito bem-vinda. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e aproveita com a gente o Passa e Fala. Se você passa roupa ainda, que eu sei que muita salone, pelo amor de Deus, a vida é muito curta pra passar roupa. Ou se você precisa fazer uma faxina, alguma coisa, põe aí pra gente bater um papo juntas e já deixa o like. Porque eu esqueço de pedir e você esquece de clicar. Clica aí e vamos lá, gente. Não fico caprichando, não. Mas eu dou uma esticadinha, sabe? Na roupa. E esse ferro aqui, eu gosto, mas não amo ele, não. Gostei, mas dá pra usar. E aí, gente. Deixa eu te contar as coisinhas que vocês me perguntaram. Vamos lá. Anotei tudo aqui, ó. Vocês me perguntaram lá no Instagram. E como eu uso o celular pra gravar, não dá pra ficar vendo o nominho de vocês. Mas eu quero agradecer todo mundo que participou lá na outra rede. Vou deixar aqui na tela pra você acompanhar por lá também. E lá eu posto o dia a dia ao vivo, tá bom? Então, o Thiago tá indo pegar o B e eu fiquei pra gravar com vocês. E tô gravando hoje, na terça-feira mesmo. A carteira tá aqui, amor. Em cima da penteadeira. Daqui a pouco o B chega. Aí tem que preparar banho, janta, essas coisas. Então, já corri pra... Chegar pra fazer bagunça. É. Qual lugar em que ganha mais... Em qual rede você ganha mais trocado? A pessoa colocou assim. E graças a Deus, hoje, o Instagram, o YouTube, o TikTok, todas as redes sociais me geram uma renda, gente. E por muito trabalho, né? Você gerar conteúdo, você tá junto, você entregar as coisas aqui, né, gente? É um trabalho e não é um trabalho muito fácil. Senão, todo mundo conseguiria fazer. Como ser qualquer... Como qualquer profissão. É fácil pra aquelas pessoas que gostam, que se dedicam e tão ali, sabe? E graças a Deus, pelo Instagram, eu recebo através de publicidade. Aqui no YouTube, eu recebo através de visualizações, monetização pela visualização. TikTok, agora eu tô ganhando com as lives, né? Mas não é assim, nada, meu Deus, nossa. Não é mensalmente você faz... Se você fecha a publicidade, você ganha. E aí, depois de, tipo, 30, 60 dias, demora um pouquinho pra você receber. Mas o importante é estar sempre recebendo, né? E ganhando de vários lugares. Então, em todos os lugares que eu sei que eu consigo fazer uma renda extra, eu faço, né? E fica sendo a minha renda... A renda principal vem do meu marido, que é o provedor da casa. E a renda extra é a minha. E aí, sempre busquei ter renda extra, mesmo dentro de casa. É... Então, qual é a renda hoje que mais... Ó, aqui no YouTube eu não recebo todo mês. Tem que ter, no mínimo, 100 dólares pra receber mensalmente. E eu não recebo. Mas... Tem muita gente que faz mais visualização. Então, por favor, se você tá assistindo esse vídeo, clica no gostei pra chegar em mais gente. E também, você assista mais vezes. Eu, por favor. Porque me ajuda, né, gente? E aí, no YouTube é isso. No Instagram é a publicidade, né? E aí depende. Às vezes a gente faz pacotes, dois, três reels e aí é um valor. Então, depende muito. É muito, muito, muito relativo. Tem empresa que te paga, tipo, só pelos stories. Tem gente que te paga só pelo feed. E assim vai indo, sabe? Tudo muito... Relativo mesmo. Não é papo de pessoas que trabalham com a internet. Cada mês é um mês. Cada dia é um dia. Sabe? Realmente. E aí eu também tenho afiliado no Shopee. Afiliados é ótimo. Você pode ser afiliado da Shopee. Afiliado da Magazine Luiza. Afiliado da... Até da Fashion Gold. Que eu também tô fazendo agora. Né? Que é progressiva. Inclusive, nós estamos no mês da progressiva. Eu vou até retocar a minha. Porque, gente, a minha progressiva deu certo. Hidratou. Baixou meu cabelo. Trouxe alinhado pros meus fios. Eu posso secar meu cabelo que ele vai ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas, eu quero aquele liso espelhado. Então, hoje eu vou retocar ela. E eu vou mostrar pra vocês o resultado no próximo vídeo. Mas, outra coisa que eu ia querer falar pra vocês é que também dá pra você vender. Entendeu? Então, você pode vender sem aparecer. Somente mostrando no seu WhatsApp e tudo mais. E aí, você tem que ser convidado pra entrar na marca, né? E outras coisas, assim... Shopee. Também você pode ser afiliado. E assim vai, sabe? Eu já falei pra vocês que eu vou fazer um vídeo bem certinho sobre isso. E farei logo, logo. Em breve pra vocês. Tá até aqui anotado pra eu não esquecer. Pra falar com mais detalhes de como fazer. Como gerar tudo isso. E também tem um curso, gente. Que ensina. Eu fiz já ele. E foi muito bom pra mim. Então, hoje em dia, o lugar que eu mais ganho é no Instagram. Por causa que são marcas, né? E graças à minha assessora Mari, também. Do Click Marketing. Que pode trabalhar com você também. Você pode ser aceita na agência dela. E fazer parte dessa família toda. E trazer publicidades pra sua vida. Mas hoje o meu maior ganho é no Instagram. E eu coloquei uma meta de todos os meses receber. Então, em todos os meses eu corro pra fazer a minha renda acontecer. Seja por qualquer rede social. Não recebo de todas juntas. Mas eu recebendo. No TikTok tá bem no começo, gente. Mas você também pode abrir. O TikTok tá crescendo muito, desesperadamente, cada dia a mais. E é só você abrir a live. E as pessoas te enviam presentes. Que às vezes nem custa no seu bolso, tá? Você assistindo vídeos, você gera isso. E o seu próprio nível vai aumentando na plataforma. E você também vai ganhando benefícios. De tá mandando presente. De investir. Então, é quase um investimento mesmo. É bem legal. Eu tô gostando bastante daquela rede. E também perguntaram se eu tô gostando de fazer as lives. E eu tô amando, gente. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live duas vezes. No dia, às vezes. Não é todo dia que eu faço. Mas a maioria dos dias desse mês eu consegui fazer. E também faço na parte da manhã ou na parte da tarde. Mas tô viciada em assistir lives e fazer lives também. E é uma coisa tão rápida, né? Tão boa. Porque aí eu ligo ali a câmera. Vocês já estão vendo comigo. Vocês estão ali me assistindo. Eu não preciso depois parar, editar, sabe? Então, eu gosto bastante. E outra coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu tô perdendo conteúdo pra outras redes. Isso tem sido um desafio muito grande. Por quê, gente? Mais uma vez, eu vou falar isso. Eu só tenho o meu celular. Eu tenho um iPhone 13 mini. E aí, eu tô fazendo só com ele tudo que você imagina que você faz no celular. Eu faço mais ainda. Então, eu cuido de todas as minhas redes, que é todas as redes sociais, né? TikTok, YouTube, shorts do YouTube, TikTok, tudo, 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 tudo. Cuido do WhatsApp, né? Graças a Deus, hoje eu tenho a Mari que me ajuda buscando assessoria. Mas, se não, buscando publicidade. Se não, eu também teria que fazer a parte comercial das redes, né? E aí, gente, ia ficar muita coisa. Editar vídeo, colocar capa, tudo, tudo, gente. Tudo, tipo, é muita coisa mesmo que eu faço. Conversar com pessoas, me distrair, tudo é pra esse celular. E aí, eu não consigo gravar enquanto eu tô fazendo as lives. Então, eu tô querendo muito fazer... Comprar, né? Na verdade, um tablet. Nem tô falando da iPad, porque a iPad tá fora total do meu orçamento. Mas, eu vi o tablet Samsung S9. Todo mundo tá falando lá na rede vizinha. E falam que é muito bom. Até uma princesa minha tem a Camila, que é minha amiga também. Aí, ela falou que é muito bom. E eu tô sonhando dia e noite com esse dia. Porque aí, eu vou ter ali meu tablet. Eu já consigo resolver mais coisas. Consegui editar vídeo, consigo até mesmo fazer as lives e ir gravando com esse. Até o dia que eu vou comprar a minha câmera de novo. E é isso, gente. É investimento no trabalho. Você vai fazendo pra ganhar. Então, só que ao mesmo tempo, eu também tenho que pagar a conta. Tudo bem, o Thiago é o provedor. Mas, eu também ajudo bastante com essas rendas extras. Mas, tudo vai se encaixando e vai dando tudo certo. Por isso, corre lá nas minhas lives pra gente chegar na nossa meta do nosso tablet longo. Eu vi pessoas falando que ganhou até 2 mil reais por fazer live. Eu não tô ganhando isso não, gente. Porque eu ainda não entrei em batalha, sabe? Mas, só de tá fazendo todos os dias, até agora eu ganhei um dólar. Esse daqui não. Ai, gente. Mas, você pode desistir. Eu tô tentando. Eu estou tentando, de todas as maneiras, crescer. Evoluir. E eu não quero trabalhar fora. Então, eu fico tentando fazer dar certo de dentro de casa. E uma hora vai dar certo. Já tem dado certo praquilo que eu quero. Bom, e aí vocês perguntaram muito sobre o laudo do Bernardo. Pra quem não sabe, realmente saiu o laudo do Bernardo. Nós tínhamos a suspeita e investigamos muito sobre isso. Que é sobre o autismo, né? Acreditamos que ainda tem outros laudos que nós não temos, né? Como Todd e também TDAH. Só que esses é mais pra frente, né? Que dão o diagnóstico. Gente, tô aqui sentadinha fazendo. Vocês me perdoem. E aí... Me perguntaram bastante coisa em relação a isso. E eu vou responder pra vocês. Qual foi a reação com o diagnóstico? Eu vou falar pra você que, de primeira, assim, eu fiquei tipo... Meu, que bom. Que bom que a gente tem uma resposta. Porque eu via uma diferença nele. E muita gente me pergunta também... Como que eu cheguei a desconfiar de tudo? Porque o Bernardo, ele conversa. Ele é muito esperto, né? E tudo mais. Então, o Bernardo, primeiramente, ele não tinha comunicação com a gente. Até os dois anos, ele não falava palavras, assim. Era muito difícil. Ele foi falar bem depois. Ele não respondia a chamada, assim, tipo... Bernardo. Ele simplesmente ignorava. E ele não conectava a gente com o olhar. Tipo, eu ia amamentar ele. Ele ficava lá, viajando. Tipo, no meu peito, é que eu olhava pra ele. Ele sempre, sabe? Olhando pra nada. Então, eu tentava buscar esse olhar nele. E não conseguia. E achava muito diferente, sabe? A interaçãozinha dele. Ele reagia às coisas nossas, assim. Mas quando eram coisas... Emoções extremas, assim. Sabe? Muito feliz. Tinha que estar muito, muito, muito feliz. Pra ele perceber. Eu, um dia, chorei na frente dele, assim, desesperada. Ele simplesmente me deixou chorando. E saiu. Então, várias coisas, assim, sobre sentimentos. Sobre interação. Pegar os bichinhos e fazer fora de conta. Ele não pegava. Ele sempre enfileirava todos os bichos. Ah, mas às vezes ele brincava. Fazia um pouco a pouco a pouco a pouco a pouco. De tantos a gente já insistiu. Eu e o Thiago, a gente sempre foi muito presente na vida do Bernardo, né? Com certeza. E sempre estimulamos muito ele, né? Então, a gente sempre brincou muito com ele. A gente sempre mostrou pra ele como que era fazer as coisas. E aí, foi crescendo. Foi ficando mais difícil de mostrar que não tava agradando algumas atitudes. Eu sei que criança é assim, que criança tem a vontade própria, que a gente não vai fazer como robô. Mas, sabe assim, a gente conversava, a gente brigava, a gente deixava de castigo. Tantas coisas que eu fui fazendo que eu falava, meu Deus, assim, sabe? Eu tava ficando muito frustrada com tudo aquilo. Eu via que ele também ficava muito, muito perdidinho, assim, não entendendo o que a gente tava passando pra ele. E aí, ele foi crescendo. E ele começou a falar, mamãe, me ajuda. Minha cabeça não para de falar. Me ajuda, minha cabeça, e não sei o que. E ele sempre bateu muito nessa tecla. Então, aí, a gente começou a ir. E em sete meses, saiu o laudo dele. E ele é suporte um, verbal, né? Mas, ele tem essa atividade alimentar, a gente tem esse cognitivo muito forte. Que é a questão de não aceitar frustrações e nada sair da rotina dele. E várias coisas, gente. É muito cansativo. Não é fácil. Porque a gente se compara, a gente se frustra. Eu tinha medo da maternidade muito grande. E hoje, ter uma maternidade atípica não é fácil. Porque as pessoas são más da internet. E elas julgam muito isso. Eu passo pra vocês. Porque eu sei que mães querem sempre. Tipo, mas como que foi? Como você descobriu? Pra ver se tá tudo bem com os pequenos delas. E eu entendo, sabe? Mas não é uma coisa que eu vou querer ficar falando. O B, ele é um presente de Deus na minha vida. É o que eu mais amo no mundo. É a pessoa mais importante pra mim. É um serzinho pequenininho que eu quero proteger. Que eu quero amar. Que eu quero respeitar. Que eu quero cuidar. E que eu quero que ele voe muito alto. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer por ele. Porém, eu mostro muito ele aqui pra vocês. Ele é muito comunicativo. Ele é muito inteligente. Ele é carinhoso comigo e com o pai dele. Mas tem dias que são difíceis. É como ter um oceano dentro da sua casa. Em dias calmos, é uma maravilha. Você fala, meu Deus, que coisa mais linda. E em dias turbulentos, que o mar está agitado. Você fala, vamos fugir daqui. Então, eu tenho passado um processo diário. Eu não sei ainda te falar o que eu senti verdadeiramente. Porque eu sou melancólica. E a melancólica, ela vai ali fermentando, fermentando, fermentando o sentimento. Vai pensando, vai sendo muito profunda. Eu sou muito profunda com tudo. Eu não acredito que a vida é só existir e passar e pronto. Eu acredito que a vida tem sentido pra todas as coisas. Não é só a vida acontecendo. É Jesus moldando a gente. Lapidando, sendo lapidado em todo o tempo. Então, acredito muito que esse é um processo de Deus na nossa vida. E eu vou te... Eu vou... Eu tô lendo esse livro da pastora Moana Débora. Que eu sou apaixonada. E vocês sabem disso. E a primeira parte do livro. Chama Mulheres Reconstruídas. E assim... Olha essa parte aqui, ó. Que fala. Cristo, mesmo sendo Deus, não foi poupado da dor em seus processos. Aprenda a lidar com a dor, com as feridas, com as raízes que precisam de cura, como Cristo lidou. Entregando tudo à vontade do Pai. E entendendo que tudo faz parte do processo rumo ao propósito. Então, abrace os seus processos e tenha a coragem de ser imperfeita, fraca e vulnerável. Mas nas mãos do Deus forte. Certamente, esse é o primeiro passo para a sua reconstrução. A identificação e a confissão das suas ruínas. Então, eu realmente me senti sozinha, desamparada, frustrada e muito perdida. Porque você vê... Ensinam, né? Você é ter um filho e acham que é tudo uma receita de bolo, mas não é, né? Você ser mãe, você ser pai, você tem que dedicar o seu melhor. E quando você se preocupa com isso, você tá no caminho certo. Se você se preocupa... Eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai. Você está no caminho certo. Continue aí, porque você tá buscando o melhor para os seus filhos. Agora, quando você nem se importa, você acha fácil, você acha que é assim e pronto. Opa, sinal de alerta, sabe? Então, eu sinto um peso muito forte. Tem outras questões minhas que eu ainda não consigo passar para vocês. Mas é cansativo demais, tá, gente? É muito cansativo. Se ele faz tratamento... E ele faz tratamento pelo SUS. E a gente gosta bastante. Estão sido muito bem amparados. E... Claro que queremos mais algumas coisinhas, como a terapia, que ainda precisa liberar algumas coisas. Mas está sendo... Direcionado. Ó, gente, esse é meu cabelo secando. Então, ele fica muito legal. Aleatório, né? Recebem algum auxílio? Não, não recebemos nenhum auxílio. Ainda nem tem uma carteirinha dele da Cipteia. Que eu preciso ir atrás. E a gente vai. Só que eu não sei como receber auxílio. Não temos nada de direito que o Teia tem. A gente foi atrás, gente. E a Aline e a Andiera estão me ajudando muito. São mamães atípicas também. E que me ajudam muito, muito, muito mesmo. E o que é mais difícil? Quando, tipo, sair da rotina e ele ficar em crise. O que vai despertar? Alguma coisa dele, alguma irritação que eu não vou conseguir controlar. Passear, gente, é muito difícil pra mim. Porque eu me sinto também muito vulnerável na rua. Então, pra mim, é difícil. E é isso. As perguntas sobre o autismo foram essas. E quando morou... Agora, a parte de morar fora. Quando morou fora, por que não gravou para o YouTube? Eu não gravei, gente, porque me causava muita ansiedade. Muitas pessoas queriam saber do meu futuro. Sendo que nem eu sabia do meu futuro, sabe? Então, foi tudo muito incerto. Tudo muito diferente. Tudo novo. Então, eu não tinha... Ai, quanto tempo você ia ficar aí? Nem eu sabia quanto tempo eu ia ficar direito. Porque eu sempre falo pra vocês. A minha vida está nas mãos de Deus. Se Deus falar, vai agora. Pega essas coisas. Deixa tudo aí. Eu vou, gente. Sempre eu vou fazer aquilo que Deus tem pra nós. Agora, volta pro Brasil. Volta pro Brasil. Deus está conduzindo as nossas vidas em todo o tempo. E vocês podem ver que Deus sempre esteve conosco. E essa é a nossa única certeza. Porém, eu não gravei porque tinha muitas perguntas que eu não sabia responder. E me causava ansiedade. Eu falava, ah, não vou mostrar isso. Porque vão perguntar isso, isso e isso. E eu não sei, nem eu sei. Então, eu não colocava. E se eu quero morar fora novamente? Com toda certeza. Eu sempre quero viver um novo, um novo, um novo tempo na nossa vida. E às vezes eu não me sinto em casa, gente. Aqui no Brasil. Mas, se Deus mandar a gente ficar, eu fico. Mas eu tenho muita vontade de morar. E aqui também fala muita coisa legal, gente. Nesse livro. Eu estava com saudade de bater papo com vocês. Por isso que eu separei esse vídeo pra gente conversar. Foi só uma desculpa pra se fala. Mas espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou refazer a minha progressiva. Olha só. Deixa eu te mostrar como que ficou. Quando você solta o cabelo, ele fica bem bonito, sabe? É porque ele ficou assim, mais ondulado. Porque eu não passei o tanto de calor que precisava. Tipo, a minha progressiva é cerâmica. E precisava de titânio. Ou ela é cerâmica ou é... É cerâmica. Isso mesmo. Aí eu passava. E tipo assim, na terceira passada já ficava muito bonito. Aí eu falava, nossa, então é assim mesmo. Tá tudo bem. E ele me enganou. Meu cabelo me enganou. Então eu tenho que passar realmente dez vezes a chapinha. Mechas bem fininhas, tipo transparentes, assim, ó. Pra ficar bem lisinho. Só que eu tenho muito cabelo. Então você vai perdendo um pouco da paciência, sabe? Podia ir no salão fazer a aplicação? Podia, mas não quis também. Aí fiz agora todo o meu cabelo. E vou refazer. E eu gostei do resultado assim, tá? Eu acho que não tirou tanto o volume dele. Ficou bem bonito. Oi, meu amor. Cuidado aí. Você quer dar oi? Tá bem. Pula aí. Pula. Vamos no tapazinho. Alô, oi, gente. Eu cheguei da escola. Quê? Vai tomar banho já ou vai lavar a mão? Eu deixei. Vai tirar a roupa e lavar as mãos. Muito bem. Eu vou tirar a roupa e lavar as mãos. Tá bom. E aí, gente, eu vou refazer pra ficar com aquele liso espelhado. Deixa eu te falar. Eu vou dar esses avisos sempre que eu lembrar, tá? Mas tá valendo muito a pena eu te lembrar que esse mês de agosto tá sendo o mês da progressiva. Então tá com frete grátis em todos os produtos. Você pode parcelar em 10 vezes. E também você pode comprar a progressiva. E, gente, já foi 75% dos estoques novamente. Mãe, mãe, tem todo o preço nas suas roupas. Ah, tem bicho, né? Tem todo o preço na nossa casa. Vem aqui ver. Eu vou lá matar. Já tô indo. Mas tem todo o preço? Tem todo o preço. Eu já vou lá matar. Deixa eu me terminar. Tem uma, duas, três, quatro. Tem o preço. Meu Deus. Tem tudo o preço na nossa casa. Ajuda, ajuda. Ajuda, papai. E aí, gente, você pode levar o kit pra sua casa. Tem o kit pós-progressiva que é maravilhoso, que eu uso. Tem a progressiva que é sensacional. Hidrate seu cabelo pra aplicar. Deixa seu cabelo saudável pra receber. Ela não tem formol e pode ser usada até em criança, gente. E aí, gente, eu não quero tirar meus cachos. Então, só pra dominá-los, você pode passar ela também, tá bom? E tem outras linhas também. E é isso, gente. Vou desligar aqui. Porque o meu pequenininho chegou. Vou dar banho nele, recebê-lo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!